Recentemente, o vice-presidente Abilton Mourão, ele falou que o Brasil pode, em breve, ter uma nova previdência. A gente lembra que a reforma foi aprovada há menos de dois anos, no primeiro ano de governo Bolsonaro, com muita luta, né? Quase o ano todo de tramitação, muitas dúvidas até hoje, a fila do INSS só aumenta, e o vice vem e hoje fala que o Brasil pode ter uma nova previdência em breve. Gostaria de saber o que pode mudar. Se o Brasil acabou de reformar a previdência, vai fazer? Por que essa discussão já está voltando agora? Bom, em primeiro lugar, eu quero ser solidário aos trabalhadores aí, né? Porque a única reforma que passou foi a trabalhista e a previdenciária, né? A tributária, a administrativa, aquelas que precisam ser feitas, de fato, não acontecem, né? E houve, sim, eu acompanhei, viu, Gabriel, o Amilton Mourão, dizendo que a gente tem que fazer uma reforma da previdência nova. Agora, o argumento que foi utilizado é que o dinheiro economizado com a reforma foi gasto com a pandemia. Bom, primeiro que não o dinheiro da previdência que tem que pagar a pandemia. Não que não tenha que ser utilizado o dinheiro para uma causa nobre dessa, é claro. Mas, vamos lá, o dinheiro da previdência é da previdência. Agora, se nós utilizarmos os princípios básicos que geraram a reforma da previdência, é porque as pessoas estão envelhecendo, né? Agora, é um contraponto você dizer que a fazer uma reforma da previdência, quando a gente está diante de uma pandemia, as pessoas estão ficando doentes, a expectativa de vida está diminuindo. Quer dizer, qual é a economia que a previdência, não gosto nem de falar nisso, parece que a gente está fazendo uma apologia, mas qual é a economia que a previdência está tendo em deixar de pagar as aposentadorias para essas pessoas que estão falecendo, que as pensões por morte é 60% do valor da aposentadoria e não é mais vitalícia para dependentes com menos de 44 anos, e aquelas pessoas que não vão ter uma sobrevida como estava previsto, e a gente já está tendo aí informações de que a expectativa de vida está diminuindo, e no momento em que a gente teria que fazer um censo para apurar e distribuir renda, e saber quais são os nortes do país, nós não temos dinheiro para fazer o censo. Precisou vir o Supremo Tribunal Federal e dizer, vai ter que fazer o censo. A coisa mais lógica que a gente tem dentro de uma conta doméstica é saber onde está gastando muito para a gente conduzir as despesas ou economizar o que está lá. Agora, diante de todo esse problema, de uma reforma recém-aprovada, onde as pessoas que iam se aposentar daqui 2, 3 anos, vão se aposentar daqui 5, 6 ou 10, ou sequer vão se aposentar, e quando se aposentar vão ter valores ou benefícios menores, dizer que elas vão fazer uma outra reforma da previdência? Legenda Adriana Zanotto